Fala com a gente, calma, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. Pelo título, vocês já devem saber o que a gente veio fazer aqui. Demorou sete meses. Mas chegou. Chegou, finalmente, a nossa placa de 100k do YouTube. E antes da gente abrir, antes da gente fazer tudo, tipo, a gente não teria essa placa se não fosse vocês. Muito obrigada por tudo que vocês fazem. É porque a gente tem 100 mil pessoas aqui, por isso que a gente tá com essa placa, sabe? E o amor que vocês dão pra gente, é assim, é sem condições. Essa placa é nossa. É do Matizia TV. E vocês são parte do Matizia TV, então ela é nossa. Essa placa é nossa. Essa placa vocês deram pra nós. A gente não conseguiria nada dessa placa se a gente não tivesse vocês aí do outro lado, sabe? Vocês não são só nossos viewers, vocês são nossos amigos. A gente ama muito vocês, vocês são parte da nossa família. E a gente pensou assim, tá, a gente podia falar no Instagram que chegou. Tirar uma foto e postar no Facebook. Mas a gente tinha que dividir isso com vocês, porque, igual a gente falou, a placa também é de vocês. A placa é nossa. Então a gente quer abrir e mostrar tudo pra vocês. E vamos embora. Gente, tá aqui a caixa. Oi meninas, tá focando. A gente não é blogueira, a gente não sabe como é que faz isso. A gente não sabe fazer nada disso. Nada. Tá aqui a placa, a gente vai abrir aqui agora e aí a gente... Bom. Bom, a gente abriu aqui e agora a gente vai... Mostrar pra vocês como que ela vem. Ela tem uma proteçãozinha. Tem uma carta... Tem uma carta do YouTube, caralho. Gente, olha aqui, é uma carta do YouTube pra gente. Que chique, vamos mudar isso. Ai, você acabou de fazer coisa que poucos youtubers e criadores de YouTube conseguem, que é conseguir 100 mil pessoas pra escrever no seu canal. Gente, que legal. Nossa, eu tô apavorada. É muito fofo. Congratulation on your subscribers. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Calma, vamos lá. Deixa eu ver aqui, Nath. Isso, que graças. Deixa eu ver aqui. Tadam. Gente, tem muita coisa. Olha, gente. Será que você quer, a iluminação aqui não é tão boa? A gente não tem ainda queницу de iluminação? Não somos youtubers ainda, gente. Meu Deus, olha aqui. Nath yousau, Nath yousau, Nath yousau, TV. Nath yousau, Nath yousau, TV. Presented to Nath yousau, TV. Passar 100 mil subscribers. Vocês conseguem ler o Nath yousau, TV? Deixa eu ver. Não sei. Acho que dá, não dá? Acho que dá. Acho que dá. Ai, já deixei a caixa aqui do lado Mas é uma coisa Gente, a gente nem sabe como que pendura Mas a gente não faz a mínima ideia A gente não faz a mínima ideia Ela é mais pesadinha do que eu achei que ela fosse Também, ela é especial, gente E dá pra se ver, pera Uh, é um espelho É um espelho, gente Conseguem ver vocês? Vocês conseguem se ver? Não, não sei se vocês conseguem ver a câmera Cara, que lindo Ai, gente, de verdade, obrigada, vocês são tudo pra nós A gente não teria conseguido isso sem vocês Tipo, nunca A gente não sabe o que a gente vai fazer com essa placa ainda A gente vai tentar pesquisar na internet Ver o que outros criadores já fizeram Mas... E é isso A gente tá com 100 mil inscritos Graças a cada um de vocês A gente tem 100 mil de vocês E a gente ama vocês Muito Muito E vamos tentar virar 200 mil e 300 mil e 400 mil Tá bom? Porque esse é só o começo Nós sabemos que nós não somos perfeitos A gente comete erro Mas a gente é honesta A gente é a gente mesmo A gente nunca escondeu nada de vocês Acho que desde o primeiro dia E a gente tá aqui Prevaluindo com vocês E pra gente se transformar junto Exatamente A gente ama vocês Obrigada por serem essas pessoas perfeitas Acompanhando pessoas imperfeitas Falando sobre essa coisa que todos nós amamos Que é música coreana E é isso, gente E é isso, gente Muito obrigada por tudo Um beijo Anjão E é isso, gente É isso, gente E é isso, gente